Bem-vindos ao Backstage Reis. Aqui a gente mostra os bastidores dessa superprodução que está chegando agora na sua sexta temporada. Meu nome é Edu Porto e vocês vão entender como cada objeto de cena é feito. Vamos lá? Eu sou Edu Porto, tenho 38 anos, tenho 15 anos de carreira, fiz muitos personagens na casa. E quando eu recebi o convite para fazer o Abiatar, que eu comecei a ler a sinopse, eu falei, caraca, que personagem maravilhoso. É um personagem que tem muitos conflitos, tem nuances. É da tribo de Levi, ele é um levita, ele tem a função da comunicação do divino com o terrestre. Deus fala através dele. E ele tem um grande companheiro, que é o Davi, que é o nosso rei Davi. O Senhor diz, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Sabe todos aqueles objetos de cena? Espada, escudo, papiro, faca. Pois é, todos eles começam a ser criados aqui. Vem que eu vou apresentar para vocês o Renato. Olá, Renato. Tudo bem, meu? Beleza? Vai que vai. Então, a galera está querendo saber aí como é que funciona aqui o teu departamento. Produção de arte é responsável por criar tudo o que o elenco interage em cena, né? Isso aqui, por exemplo, o papiro é um papiro que vem lá do Egito mesmo. Vem do Egito? Papiro, papiro de verdade. E para fazer isso, você quer um trabalho de pesquisa absurdo com historiadores. Existem historiadores que acompanham a novela. Você consegue mensurar o número de pessoas envolvido? Aqui são 12 produtores de arte, mais 3 designers gráficos. Pintor de arte, pintor de lustro, aderecista, serralheiro, marceleiro. As espadas, elas são cenográficas, tá? Todo esse material, ele é confeccionado aqui. Então, vou te dar um exemplo. Isso aqui é uma espada. A gente está fazendo de opção para ser a nova espada do Rei Davi, né? E todo tipo de armamento que a gente usa no set, ele tem de real, de metal, de bronze, de ferro. Ele também tem um cenográfico para ser usado em batalha, que vai ser de chapa de bambu ou então de um material polipropileno. É que é mais levinho, né? E também para não machucar, né? É mais levinho e resistente para não machucar. Uma coisa que a gente tem também em específico nessa novela é a questão dos gigantes, né? A gente faz um gigante que é um ator de estatura. Ele é alto, mas ele é um ser humano normal, né? Do tamanho normal. Só que quando qualquer coisa, a parte dele, que é de origem dele, encosta num personagem que tem tamanho normal, aquilo precisa ser gigante. Então, por exemplo, quando o ator que fazia o goleiro, ele usava um escudo, ele usava esse e ele tinha um escudeiro que precisava carregar o escudo dele. Quando o escudeiro carregava o escudo, tinha que ser esse aqui. Caraca, olha o tamanho disso aqui, gente. Olha aqui. Caraca, muito grande. Olha quem eu encontro aqui. Mário Bregister, pra mim é um parceiro. A Beatar é o melhor amigo de Joab. Vocês não sabem disso. Mas Joab, junto com o Azael, salvaram a Beatar daquela chacina. Vocês lembram daquela cena que matou todo mundo, a cidade toda, os animais, a família e os dois personagens chegaram lá, a Joab e a Azael. E a Azael, pra salvar o nosso amigo a Beatar e a partir daí a gente construiu uma linda amizade. Obrigado. 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 Obrigado.